Eu venho somente agora para ratificar a moção de pesar para o advogado, amigo, companheiro nosso, inclusive de jornadas e campanhas da OAB, o ex-deputado Paulo Estevo, que faleceu de ontem para hoje, nessa madrugada. Então, a moção de pesar assinada pelo nosso presidente também, Paulo Correia, por outros deputados, somente para apresentar a moção de pesar, que me parece que vários deputados estão apresentando para que a gente faça conjuntamente.